Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, porque tem bastante gente nova aqui no canal, graças a Deus. Eu sou a Agatha, tenho 27 anos e juntos aqui formamos a família Faria. Porém, eu troquei o nome do canal, né? Coloquei o nome do canal Agatha Fernanda, porque normalmente quem mais aparece aqui sou eu, né? Então, vocês vão me ver bastante aqui, então eu vou deixar só a Agatha Fernanda, vou estar compartilhando aqui com vocês hoje uma receitinha maravilhosa. Já convido você que é novo por aqui a se inscrever no canal, vir fazer parte do canal e da família. E bora lá pra receitinha, que pela descrição vocês já viram, né? Que é coisinha gostosa, rural de milho verde. Então bora lá! Pessoal, a receita é muito simples. Aqui eu tô usando 5 espigas de milho cru, milho verde. Já coloquei até o restante ali no fogão anenha pra fazer cozido mesmo, pra comer. Aí aqui tem 5 espigas. Aí aqui uma xícara de açúcar, 1 litro de leite. E a gente vai bater aqui no liquidificador. E depois a gente vai peneirar aqui já na panelinha pra levar pro fogo. Então vamos acompanhando aí. Ó pessoal, já coloquei o milho, como eu tô com a mão só, né? Pra ficar mais fácil aqui pra mim mostrar pra vocês. Então eu vou pôr um pouco do leite. Agora eu vou pôr a tampa. A açúcar não é agora, tá pessoal? Vamos bater. Ó pessoal, já estou aqui coando, né? Ó pessoal, ó. Tem gente que usa esses bagacinho aqui pra fazer bolo. Tem gente que nem mesmo coa, né? Mas aqui eu faço desse jeito. Tô ensinando pra vocês também do jeito que eu aprendi. Ó, aí fica só o suco do milho aqui, ó. Vai ficar bem amarelinho, ó. Ó aqui pessoal, ó. Já tô com a nossa misturinha aqui no fogão a lenha. Já tô mexendo bem aqui. Vou colocar agora aqui o açúcar. Não tinha colocado antes, né? Eu nem vou pôr essa em uma xícara toda. E aqui do lado tá o milho que sobrou. Que aqui só vai cinco, né? Espiras. Eu coloquei aqui pra cozinha também. Olha aí a fumacinha. Tá uma chuvinha boa por aqui hoje, olha. A vista aqui pras montanhas. Ó pessoal, já tá bem, bem grossinho aqui o mingau, né? Uma fumacinha que tá saindo aqui dele. Começou a ferver, né? Aí. Daqui a pouco tá no ponto. Eu mostro aqui pra vocês o ponto final, tá gente? Ó meus amores, eu coloquei o restante do açúcar aqui. Que eu experimentei. Tava faltando. Aí eu coloquei o restante. E agora, ó. Ele já tá bem grosso. Tá vendo? Já tá o mingauzinho mesmo. E ele tá bem lisinho. Porque eu não paro de mexer aqui. Mas já, já eu vou tirar ele aqui. Porque essa panela aqui é de ferro. Então ela alcança a temperatura bem rápido. Ó pessoal, assim que ficou, ó. Bem grossinho, né? Quem quiser deixar ficar mais. Aqui o meu já tá descrudando da panela. Aí, deixa mais. O meu pra mim já tá bom. Agora eu vou pôr numa travessa e finalizar com canela em pó. Finalizando aqui, pessoal. Olha como é que ficou. Nosso cural. Que lindo. Colocando canela em pó. E é isso. Pessoal, dia seguinte por aqui. Vou mostrar pra vocês a consistência. Como é que ficou. Bem cremoso. E tá muito bom também, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa receitinha bem fácil, né? Aí a cremosidade dele. Se inscreva no canal e deixe seu like.